Bom dia Luca, bom dia Marcelo. Estou apresentando para vocês aqui o problema que vem acontecendo com o C-Pilot Pro. Observam aqui no canto a variação de altitude que ele gera. Nesse momento a configuração está para buscar altitude automaticamente do GPS. Observam como é que faz uma variação tão forte aqui. O GPS está aqui, altitude de GPS, menos 4. Sendo que nesse momento nós estamos aproximadamente a 20 metros de altitude a nível do mar. E a variação aqui é grotesca, grande demais. Vou apresentar aqui como é que está a configuração. Do aparelho nesse momento. Vamos ver aqui a informação. GPS. Como é que está o GPS. Volto com o menu. Vamos verificar a informação do rápido. Volto com o menu. Vamos buscar agora em configurações. Só para fazer uma rápida passada. Verificar se tem alguma coisa que poderia estar causando esse tipo de problema. Então, vamos verificar. Vai colocar aqui. Regersão do Separed. Vamos em altitude aqui, Continuous Calibration Formal GPS, então vou desmarcar essa opção e vou setar ele aqui para a altitude que nós estamos nesse momento, a faixa de 18m de altitude. Quando eu faço isso, ele geralmente me apresenta um erro aqui, quando eu faço abaixo de 20m, mas nesse caso deu certo, estou voltando aqui para a navegação, na navegação agora ele fica um pouco mais confortável, no entanto, não me dá segurança, porque daqui a pouco ele vai disparar, faz um barulho muito grande, ele dispara a altitude e volta a ter o mesmo problema. Então Marcelo, então Luca, gostaria que vocês me desse uma opção aí, o que é que pode estar acontecendo e como é que a gente pode tentar resolver esse problema no Separatiprop. eu sou piloto, sou competidor, vou estar presente no Brasileiro, agora nas próximas semanas, em setembro, em Andradas, e eu gostaria muito de estar utilizando esse aparelho lá, e tanto eu preciso que ele esteja funcionando perfeitamente. Se vocês puderem me ajudar aí, fico muito grato. Um grande abraço, fica com Deus.